Olá, olhe bem, olhe aqui quem fala, é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! Tá bom, essa piada foi horrível, eu sei, eu sei, eu sei que foi horrível, eu sei, eu entendo pra vocês, mas é, enfim, é. Oi! E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala, é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E pra quem tá querendo saber o que é isso, é o poder desse doidão aqui, mano. Ele pode se transformar em quem for, e eu vou ficar se transformado na Senhora Sushi, porque ela é muito chata. Pra quem não sabe quem é ela, ela é velha bordada Então ela é vesga, olha só O olho dela é... Tá ligado o... Como que é o nome daquele bicho? Aquele corcunda Corcunda de Notre Dame Que tem um olho torto de um lado pro outro, tá ligado? É igualzinho Olha lá, pronto Só assim a corcunda Mas é verdade Eu vou até tirar esse vidro pra ficar melhor Calma, vamos melhorar isso aqui Ah, não tem como tirar a outra camada Droga, ferrou Mas eu vou ficar com essa skin aqui o jogo todo Só que o caparelo é errar as máquinas, né? Porque, tipo, é meio vesga Aí, deixa eu ver É meio tenso, né? Deixa eu ver, pera aí Tipo, eu vou bater aqui Mas na verdade eu tô querendo bater reto, tá ligado? Eu acho que é assim que as pessoas... Enfim, desculpa se você for ver Eu não quis brigar com... É, isso aí Eu amo vocês também É, tô aí Então vamos, chega de conversa Como vocês podem ver, eu tenho 5 NUC Eu tô morrendo Eu já tô... não aguento Eu não... Projeto mil NUC cancelado Tá, gente? Eu não quero mais fazer isso pra minha vida, não Não quero mais fazer isso pra minha vida, não Enfim, vamos fazer... Eu já deixei aqui, acho que... Deixa eu ver se já tá aqui Enfim, tá aqui queimando Que é o seguinte Deixa eu até pegar esses urânio doido Que tá na minha mão Bomba Que eu quero fazer Aquele negócio de urânio doido Que doido Agora vocês querem saber Meu Deus do céu, esse cara que de acho é isso Enfim, eu também não sei porque é isso Mas é... É a máquina do NUC E eu vou precisar Deixa eu pôr... Aqui Deixa eu ver como eu abro isso aqui e acontece Mas que doideira é essa, mano? Eu não consigo abrir esse trem aqui Mas que doi... Pera aí Mas que doideira é essa? Como é que eu abro essa máquina aqui, mano? Urânio e o bloco Ele tá bugado Será que eu abro com urânio só? Vou botar isso aqui Como é que isso funciona? Tá bom Não tô entendendo mais nada Mas tudo bem Se alguém souber pra como que funciona isso aqui Me fala Porque eu não tô entendendo mais nada Desde que no canto Tudo bem Obrigado Deixa eu fazer uma coisinha aqui É, não dá pra fazer o que eu queria fazer Mas enfim É o seguinte Pra quem não sabe A NUC Deixa eu até pôr uma NUC Que é perigo Perigo A NUC pra funcionar Ela precisa de um núcleo Que nesse caso é isso aqui Que eu não faço a mínima ideia Então Pera Agora eu acho que eu entendi pra que serve isso aqui Mas isso aqui deve servir pra outra coisa também Não é possível Ai Eu tô pegando a de Não 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 Pronto Pronto Isso aqui vai acabar Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus Eu precisava de leite Leite é mais não tenho Mas enfim Então Dei agora que eu preciso colocar várias TNT E pronto Bum A NUC explode É Eu fiz até o efeito doido aqui É Eu sou muito efetivo Efetivos Mas enfim Eu tô com esse Essa Essa bomba aqui Deixa eu te segurar Meu Deus do céu mano Eu vou morrer Eu vou morrer velho Para com isso Enfim É Mas com isso eu vou precisar de muita Muita Mais muita Mais Muita 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 Pólvora E eu sei que tem a seguinte forma de conseguir pólvora Então deixa eu passar isso aqui Quando passar eu vou Porque eu não tô aguentando mais isso aqui Pronto Passou o negócio aqui Tô melhor Enfim Com isso Eu preciso fazer várias coisas Além de Para fazer Porque assim ó Seguinte galera Vamos ver TNT aqui Quais são as formas de fazer TNTs Vamos descobrir aqui Uma Não existe outra forma Mas Mas Para fazer Gunpowder Tem várias formas Tem essa Que é pegando Sufur Que é minerando Que eu posso fazer também E também tem plantando Isso Tem plantando também E para fazer a plantação De Creeper Eu preciso de coisa Que eu não sei Meu Bom Como vocês viram Eu preciso de coisa Para caramba né Então a gente vai ter que começar A fazer uma fazendinha aqui Se nós quiser Dar o início ao projeto Que é destruir aquela lua Como eu falei para vocês É Eu vou destruir a lua inteira Então quem ainda não foi Para aquela lua lá Aproveita Porque eu vou atacar Nucky lá naquele trem E vou dar no pé Eu não Isso aí Obrigado Enfim Chega de papo E vamos fazer o que interessa Aqui que nós precisa começar A mexer com mais Seguinte coisinhas Que é o Magical Crops Então vamos mexer com ele aqui É um negócio doido Se mexer É doido É legal É doido É legal Cadê aqui Magical Crops Aqui É Eu quero fazer plantação De De Creeper E outras coisas Que dá para fazer também Diamante E várias outras coisas legais Esse aqui Se não me engano Eu já tenho Eu só não sei Em qual lugar está Meu Deus Meu Deus Aonde eu coloquei aquilo Não saberemos Nunca Mas então Vamos fazer outro Porque eu não estou afim De ficar procurando esse trem não Deixa eu pegar aqui Minhas essências Eu sei que eu tenho É Eu ferrou Que eu vou ter que olhar O meu inventário Do jeito do outro Porque eu tenho mais Aqui eu tenho mais Essências aqui Eu não sei o que é isso Mas eu vou pegar também Essa aqui é outra coisa É ok Nós precisamos fazer Essa pedrinha aqui Que é a primeira pedra Que nós precisamos fazer Tanto dá com Um bloco de Dima Enfim Várias coisas Muito doido Deixa eu pegar aqui Que é meu Dima Deixa eu pegar um Dima Aqui Ficar com meu Dima Eu vi que tem mais coisa Aqui também Vou pegar aqui também Enfim Vamos produzir aqui então Ela é bem fácil Bem simples Para fazer essa pedra Eu já tinha feito Porém eu não sei Onde está ela Então é isso aí Fizer uma Wicked Essence Com isso nós Nós vamos fazer Alguns tipos de semente Com ela Eu já fiz nenhuma É Eu não fiz nenhuma Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou idiota Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Essa aqui eu já tenho Tenho seis dela Eu não lembro Como é que eu fiz ela Tem a Pera aí Eu estou vendo no lugar errado Senhor É que Tem a semente de carvão Deixa eu ver Eu preciso de esse Ácido Essence Que faz com Mini Essence Que é aquele trem doido Faz esse pozinho E eu tenho semente dela Eu tenho Mas eu queria fazer Mais um pouco de semente dela Porque eu tenho só seis Eu queria fazer mais um pouco Eu tenho seed Diz que eu tenho seed Em algum lugar aqui Uma Bom gente Nós vamos fazer o que tem mesmo É o que tem Então vamos fazer aqui Já um pouco Dessa semente doida Dona aqui Para nós fazermos Algumas de carvão Não é assim que fazia Wicked Funge Ah não Pera Acho que não vai isso aqui Do lado aqui Isso Isso O Brasil Está junto com nós O Brasil todo Não sei o que eu estou falando isso Ah galera Esqueci de falar para vocês Já deixaram aquele like boladão Não se esqueça de se inscrever no canal também Será que já está Chegando aí Cinco minutos de vídeo Mas é isso aí Não esquece de dar aquele like boladão E é isso aí É nóis Valeu Abraço E confira a descrição aí Que tem várias coisas legais também Clique lá que você ganha um bolo É verdade Não estou mentindo não Clique para você ver Sou doido mesmo Agora vamos fazer essa semente aqui Carpe Obviamente Eu vou fazer umas Duas 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 sementes de carvão Duas sementinhas de carvão Já está bom já Tomar banho Cadê meu negócio aqui Cadê, cadê, cadê Cadê Aqui Vou fazer aqui Beleza Duas sementes de carvão Já está bom Beleza Já temos duas sementes de carvão E a normal Agora preciso saber Onde eu vou fazer isso aqui Isso Eu vou fazer Aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Não tem onde fazer Eu não sei se é só planta Pera Eu preciso cultivar esse negócio agora Pera aí Deixa eu vir aqui Aqui Isso aqui acho que vai me ajudar Vem cá Deixa eu vir aqui E vamos fazer aqui Deixa eu achar Duas distantes da parede E vamos fazer um quadradinho aqui Só para ver o negócio Se não você consegue colocar isso aqui Aqui Olha que bonitinho, mano Coisa bonita Coisa divina Bonita, hein Gostei Agora vamos pular isso aqui Vamos pular isso aqui Vamos fazer aqui Mas só pode pôr dois mesmo Vamos pôr dois Eu esqueci de fazer uma coisa Meu Deus Cadê meus baldes? Cadê meus baldes d'água? Eu não sei onde está meus baldes Eu sei que eu tenho aqui Balde d'água Nossa, eu achei um balde d'água mesmo Um sobão mesmo, hein Você é louco Vou vir aqui Vou colocar bem aqui no meio Por enquanto Meu Deus Que isso? Que isso? Que doideira é essa? Por que tem esse troço aqui? Peraí, eu vou precisar pegar mais bloco lá Eita, nós Rapaz do céu Preciso de mais bloco Precisamos continuar com essa plantação louca aqui, mano Vem cá Vem cá Ai Como ele tomei um dano ali, mano? É isso que dá pra ficar usando skin De ficar Você tá vesgo Não consegui entrar dentro do buraco Aí, consegui Consegui Agora foi Deixa eu pegar uns blocos de pedra aqui mesmo Vai ficar meio estranho, mas Só pra Aí, agora preciso achar um bloco de terra Bloco de terra Se eu tenho que tomar cuidado Pra não estar aqui Pô, eu tô vendo Entendeu? Quando você não enxerga direito É isso que acontece Um pouco de tempo eu vou estar com a minha skin Tô me sentindo estranho Sei lá Tô vendo Tudo torto É meio estranho Mas tudo bem Não vem ao caso agora Viu? Tô tão vendo que eu nem vi que eu não vou usar pegar mais um bloco Eita, nóis Tá Meu Deus do céu Tá tudo isso aqui Deixa eu voltar com a minha skin normal Nossa senhora Agora tô vendo bem Obrigado Agora deixa eu continuar fazendo esse troço aqui Que não é preciso continuar fazendo essa plantaçãozinha marota E pra fazer essa plantaçãozinha marota É complicado Não é tão fácil assim não É Então, gente Eu queria até falar uma coisinha pra vocês aqui Caso eu não tenha mais vídeo no canal É que é o seguinte A Dura me matou, tá? Obrigado É Eu já vou me despedindo de vocês aqui Muito obrigado Vocês me acompanharam por esses meses Que deu aí seis meses quase É Mais ou menos isso Muito obrigado Se eu não aparecer mais vocês já sabem Entre em contato com ela no Twitter dela Que é Arroba Eduardo Gambim E ela vai falar onde é o velório Eu acho Não sei Talvez ela seja muito má, gente Toma cuidado Toma cuidado Na verdade eu estou mantido em cativeiro Vocês não sabem Mas é a verdade Enfim Vamos Deixa esse papo viajado aqui, mano Deixa eu continuar aqui É Eu estou procurando As minhas dust Que eu tinha Dust não Aqueles negocinhos verdes Eu lembro que eu tinha mais Eu tinha bastante daqueles negocinhos Só que Tipo, tanto de bicho que eu matava Essas coisas Eu tinha pra caramba Mas agora eu não lembro Mas agora eu não lembro onde estão Eu lembro que eu tinha pra caramba Isso é verídico Mas eu não faço a mínima ideia em qual bolsa delas estão Porque tem tanta bolsa aqui, meu parça Tanta bolsa que eu não sei nem se eu estou abrindo a certa ou a correta Eu também nem falo nem sentido o que eu acabei de falar aqui agora Acho que bugaram eu acabei de sair Mas tudo bem Não, isso que eu já abri Essa não Não lembro se eu abri E Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida Essa é a minha resposta pra tudo Eu nunca sei Meu Deus do céu Que viagem é essa Deixa eu ver aqui mais essa aqui Essa eu já abri? Essa aqui? Opa, opa, opa Tem mais 10 aqui Viu? Sabia Sabia dele no princípio Eu acho que só isso Deixa eu guardar essas coisas aqui, mano Eu acho que Eu não sei se eu abri todas essas bolsas, mano Eu acho que já Acho que já Acho que já abri tudo, já, mano Deixa eu abrir essa aqui do cantinho que eu não lembro Já abri também, mano Já abri também Então, deixa eu ficar com isso aqui no bolso Isso aqui eu vou precisar, mano Eu queria saber onde estão as minhas obsidianas Ai, minhas obsidianas estão no bolso Porque no próximo episódio eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer É um outro trem doido aí Mas enfim Vamos sair a caça de algumas coisinhas aqui Que eu preciso é de seed Preciso de De muita coisa Opa, já dou Opa Eu tinha um negócio feito E eu falei pra vocês que eu tinha Mas eu sou uma anta mesmo Meu Deus Sou muito Viu? Fico usando aquela skin de vesgo E se não ver as coisas Tá louco É complicado mesmo Ah, a vida não é fácil mesmo É hoje que eu não vou sobreviver mais Eu sei, galera Eu sei que eu tô assinando minha própria morte Eu sei disso Mas não tem problema Eu sou bom Eu fujo pela janela Quem sabe Meus prano pra fugir Não sei se que ia ter Vocês não contam meu prano não Deixa eu vir aqui Vem aqui Pera aí Não tá Mender Acho que o Menderpeel tava nesse aqui Não Não tá nesse aqui Então o Menderpeel tá nesse aqui Sabia que eu achei o Menderpeel em algum lugar Eu sabia Eu sempre sei Vamos vir aqui Colocar É aqui Esse aqui E ouro aqui Assim, né Nossa, fizemos Que coisa louca Beleza Fizemos aqui Uh, que doideira Enfim Como que funciona esse item aqui Pra quem não sabe Esse item aqui, galera Ele gera chunk Ele funciona assim Mesmo se não tiver ninguém no servidor Ninguém Ele vai ficar gerando É, chunk Isso aqui serve como se fosse uma pessoa Como se tivesse uma pessoa aqui Entende? É igual a carry A carry também Ela fica gerando chunk Então, tipo Só que a carry é feio, né Eu tava pensando em colocar uma carry aqui embaixo Mas ia ser muito trabalhoso Então tem esse item aqui Chunk loader Que ele vai funcionar como uma pessoa Eu deixo aqui ele E ele vai ficar gerando chunk Na área Então, tipo É como se tivesse uma pessoa Então vai ficar nascendo as coisas Vai nascer Um que nasce monstro Nas coisas Mas isso aí é de menos Não é mesmo? Hum Eu tenho só que proteger Essa minha plantaçãozinha Porque eu Né, senão ela vai ficar muito feia Deixa eu vir aqui Fazer um pouco de cerquinha Porque é o que nós vai precisar Deixa eu pegar tudo isso aqui Fazer um pouco de cerquinha Duas daqui já dá Um Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui Pra fazer uma plantação bem bonita Mas bem bonita Bem bonita Pegar aqui mais um pouquinho Beleza, tá bom sim Cadê minhas cerquinhas? Trinta e oito Nossa, eu fiz isso Mas tudo bem Achei que tinha feito um monte Tipo uns trezentos mil packs Ui, quase destruiu o negócio Enfim Deixa eu fazer aqui Fazer uma plantaçãozinha um pouco mais Boita Só que acabei de ver Que eu errei aqui Quebra isso aqui Quebra? Obrigado Vamos passar pra essas árvores aqui Pra não ficar tão estranho Tá ligado? Acho que vai ficar bom aqui Deixa eu ver Vamos vir aqui Passa aqui Passa pra cá Beleza Aqui já vai ficar bom E só pra não pegar nessa árvore Nós separa aqui Da árvore do negócio Aí, ficou bonito Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui Quero fazer uma plantaçãozinha Meio grande, né mano? Meio grande Acho que esse tamanho aqui tá bom Deixa eu ver Vai mais um aqui Aqui eu vou aumentar mais Quatro É Peraí Dois Quatro Vai ficar quatro Então dois Três Quatro Vai ficar aqui Então, logo Eu tenho que pôr aqui Pra ficar igual o outro Não ficar tão Sei lá, fora de parâmetro O negócio Ficar meio feio Meio Você buca sua cabeça Olha o negócio assim Tá tudo bugado Deixa eu arrumar aqui Mas lógico que vai aumentando Eu quero fazer uma parte Só pra esse tipo de plantação Mas eu tô fazendo isso aqui agora Pra Porque tipo Não adianta eu querer fazer Um negócio de gantão agora Porque sendo que eu não tenho Tá ligado Os bagulhos Então meio que não adianta muito Acho que desse tamanho aqui Desse tamanho aqui tá bom Deixa eu fazer mais Preciso fazer mais Desse tamanho aqui já vai Tá bom já Hum Deixa eu ver Cadê 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 a mesma madeira Acabou Ih rapaz Vou ter que fazer mais mesmo Tem que fazer mais Uh Vamos lá Eu tenho mais dez Será que já vai dar pra fechar Esses dez aqui Não sei se vai fechar Não fecha sim Quatro Três Ih não vai fechar mano Nossa Faltou um Faltou aquela portinha Tá ligado Faltou um só mano Só um pra rabiola Só um pra portinha da rabiola mano Não dois pra portinha da rabiola Na verdade Ih rapaz Ih rapaz Deixa eu vir aqui E pegar um que tá aqui mesmo Esse aqui mesmo Deixa eu pegar esse aqui Beleza E colocar Colocar aqui Colocar aqui E o negócio só não precisa Arrumando isso aqui mano Não sei onde tá meu machado Tá aqui meu machadão Deixa eu arrumar isso aqui mano Pra não ficar tão Tão feio Aí Beleza A portinha vai ali Naquele canto Vem aqui Pegar isso aqui Colocar aqui Vamos lá Dan 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 Beleza Vai ficar aqui assim Nossa plantaçãozinha E nosso chunk Chunk loader Eu tenho que achar um lugarzinho Bom pra colocar ele Eu vou colocar Não sei se eu coloco ele aqui mano Aqui Aqui não vai ter Ah eu vou colocar aqui mesmo Depois eu arrumo isso aqui E aqui nós tem que arrumar O tamanho do raio Aqui gera 9 chunk Aqui gera 25 Aqui gera 49 Nós tem que só Só ver aqui Aqui é o formato deles É círculo Linear X Z Mas deixa isso aqui normal mesmo Isso aqui mostra os lasers Aqui mostra onde ele tá pegando Ele tá pegando toda essa parte aqui ó Toda essa parte aqui tá gerando chunk Tá ligado Só que eu vou deixar menor Um pouquinho menor Porque eu acho que isso aqui Um raio tá muito grande Deixa eu ver como ficou isso aqui 9 Tá pegando ali Tá pegando aqui Tá Beleza Eu vou deixar esse tamanho aqui mesmo E vai ficar bom Deixa eu tirar os lasers E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o like boladão E nós se vê no próximo episódio Porque eu vou indo nessa Falou e fui Ah Não deixa de conferir os outros vídeos Vai estar aparecendo na tela Beleza Eu vou nessa Falou e fui